E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A22. A dica é sobre como você gravar a voz aqui no seu celular. Ele traz uma função nativa que permite você fazer isso. Gravação de voz é importante por vários motivos. Tem pessoas que preferem ao invés de ficar escrevendo, ficar falando porque organizam melhor. E aí depois ouvem o próprio áudio gravado e aí conseguem fixar melhor um conteúdo para estudos entre várias outras coisas. Esse recurso nativo ele está na pasta Samsung. Então se eu clicar para cima e procurar a pasta Samsung, está aqui ó, Samsung. Tem diversos apps disponíveis. Um deles é o gravador de voz. Posso clicar aqui ó, gravador de voz. Ele vai perguntar algumas coisas ó, permitir que o gravador de voz grave o áudio? Sim, é isso que eu quero então durante o uso do app. Permitir que o gravador de voz acesse fotos e mídias no seu dispositivo? Isso para gravar, para depois que ele gravar, ele deixar salvo esse arquivo. É isso que eu quero e vou colocar aqui ó, permitir. Depois ele diz, aqui tem apenas um íconezinho para começar a gravação. Se eu clicar lá em cima nos três pontinhos, eu tenho como lixeira, configurações ou fale conosco. Em configurações, temos aqui a qualidade da gravação, alta, média ou baixa. Broquear chamadas ao gravar, reproduzir continuamente, usar microfone BT quando disponível e também manter gravações excluídas na lixeira por 30 dias. Aqui eu vou escolher essas opções. Vou clicar nele, continuar aqui narrando o vídeo só para ele pegar o que eu vou gravar. Vou clicar aqui uma vez, já está pegando, está até construindo um gráfico ali do que eu estou falando nesse momento. Já está gravando aqui o que eu estou falando. Eu consigo pausar, nesse momento ó, deslize para a esquerda ou direita para percorrer pela gravação de voz. Toque no botão gravar para começar a gravar novamente. Então eu dei uma pausa aqui. Vou clicar de novo, ele retorna e vou clicar aqui para pausar novamente. Eu consigo transcorrer aqui para um lado e para o outro, como ele disse. Consigo clicar no stop para parar a gravação. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist com dicas e truques sobre esse smartphone para você maratonar nos nossos vídeos. Vou clicar aqui para gravar mais uma vez e vou agora clicar em stop. Depois ele vai pedir aqui para salvar a gravação e dar a oportunidade de eu colocar um nome. Eu vou colocar que essa aqui é uma gravação de teste. Dei o nome de teste, categorias. Posso ainda adicionar categorias para separar as gravações de voz. Beleza, aqui e vou clicar em salvar. Ao clicar em salvar, olha que interessante. Já salvou. Eu posso clicar aqui para ouvir essa gravação. Vou clicar nela e olha que interessante a gravação aqui. E a gravação ficou aqui disponível. Posso clicar em segurar, renomear, mover, compartilhar ou excluir. Essa gravação ficou bem legal, bem interessante. Edito, compartilho, ordeno, gerencio, categorias, deixei e configurações novamente aqui nessa opção. Voltando para a tela de trás, temos aqui como de novo fazer a gravação. Então é um recurso bem interessante, bem útil, disponível de forma nativa aqui nesse smartphone. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.